Fala pessoal, tudo bem? Eu quero nesse vídeo falar um pouco sobre o potássio, que é um mineral muito importante. A gente, quando estamos pensando aí na granação, no enchimento de grãos, a gente sempre vai pensar no potássio. E lembrando sempre que é um macronutriente, o potássio, a gente vai precisar em grande quantidade nas plantas e em algumas culturas específicas, né? Bananas, cítrus, abacaxi, batata, por exemplo, né? Ele vai ter uma necessidade, inclusive, até maior do que o nitrogênio. E, além da sua importância na produção vegetal propriamente dita, o potássio, muitas vezes, é associado a uma maior resistência das plantas a condições adversas, tais como a baixa disponibilidade de água, e extremos de temperatura. Esse nutriente, mais que qualquer outro, é conhecido por reduzir a incidência de doenças de ataque de insetos. Então, é um mineral aí muito importante. E eu quero hoje falar de algumas fontes aí do potássio, né? Fontes fertilizantes convencionais aí e algumas fontes alternativas, né? Que a gente pode utilizar de potássio. Eu vou comentar dos mais comuns, né? Dar alguns exemplos e, no final, vou citar algumas fontes alternativas e dar a minha opinião sobre essas fontes. Bom, vou comentar um pouco sobre o potássio mineral, né? O potássio mineral representa o potássio estrutural, né? Aquele potássio constituinte ali dos minerais primários, né? Então, essa liberação desse potássio mineral, né? Através ali da solução do solo, ele vai ocorrer principalmente através da intemperização desses minerais primários, ou seja, através dessa rocha ali que vai ter o potássio. Então, essa é a principal forma de absorção do potássio pelas plantas na natureza, né? Então, a gente pensar num bioma como o Cerrado ou mesmo a Mata Atlântica, a gente vai pensar que a maioria do potássio que aquelas plantas vão absorver, vai ser dessas rochas intemperizadas, né? A gente pode colocar aí que a mica, né? As micas e os feudos patos são as rochas que vão conter a maior quantidade aí de potássio. As mais comuns, né? Ainda tem outras, né? Como a muscovita, mas as mais comuns são as micas e os feudos patos. Então, é um pouco diferente se a gente for pensar do fósforo, porque o fósforo, ele tem essa questão de quando a matéria orgânica está em decomposição, né? Os restos vegetais, ele cai sobre o solo, começa-se a decomposição e aquele fósforo, ele é ciclado ali e disponibilizado para as plantas. No caso do potássio, ele é rapidamente lixiviado, ele rapidamente desce ali no perfil do solo e muitas vezes ele nem é absorvido pelas plantas. Então, na natureza, a fonte maior que tem é essa intemperização dessas rochas que contém ali uma pequena parte do potássio. Então, vamos começar a falar aqui das fontes, né? Que a gente vai utilizar para adubação potássica. A fonte mais comum, né? Que a gente vai utilizar, com certeza vai ser o cloreto de potássio, né? O cloreto de potássio, ele é extraído diretamente de depósitos naturais, com pureza que pode ser variada, né? Então, vai depender muito aí dessa jazida. E ele tem a presença de cloreto e sulfatos de sódio, magnésio e cálcio. Então, acontece ali um tratamento, né? Industrial e obtém-se ali um fertilizante com um alto grau de pureza, contendo ali cerca de 60% de K2O. Então, é com certeza a fonte mais utilizada, principalmente por essa alta quantidade de potássio. E no Brasil, a principal jazida que a gente vai ter de KCL é em Sergipe, né? No município de Carmópolis. Lembrando que não é tão comum também, né? Aqui no Brasil a gente tem poucas jazidas, né? Tem uma jazida na região amazônica e tem essa jazida na região de Sergipe. A maioria do potássio que a gente utiliza, ele é importado, né? A gente traz geralmente da Rússia e agora também parece que traz um pouco do Canadá também, né? Então, ele é importado. A desvantagem, vou falar aqui de uma desvantagem relacionada ao KCL, como a gente pode ver na fórmula, ele contém cloro e o cloro, apesar de ser um micronutriente essencial ali para as plantas, ele, muitas vezes, ele pode ser tóxico, né? Se ele for colocado em grandes quantidades. Então, tem algumas culturas que elas têm uma certa intolerância a esse cloro. E, pior do que o cloro, também a salinidade, né? Então, o cloreto de potássio, ele é um sal, né? E, quando ele vai sendo colocado ali no solo, ele vai salinizando aquela solução do solo, né? Então, essa presença ali, ela pode ser crítica para algumas culturas, né? Por exemplo, o fumo e a batata. Então, precisa-se pensar em uma outra fonte de potássio que não seja o cloreto. No café, também, eu já vi pesquisas, né? Artigos publicados relacionando a quantidade de cloro à qualidade de bebida. Então, talvez o cloro atrapalhe um pouco na qualidade de bebida do café. Mas, no entanto, como eu disse, é o mais utilizado, por questão de quantidade de potássio que a gente tem ali e do preço. Vou falar também, agora, do sulfato de potássio, né? Que talvez seja aí a segunda fonte mais utilizada. O sulfato de potássio, ele contém cerca de 50% de K2O. Apresenta as vantagens da presença do enxofre, né? Então, ele tem aproximadamente 17% de enxofre. E também vai contribuir com uma... vai ter uma menor salinidade, né? Então, quando a gente vai colocar no solo. No entanto, o custo e a disponibilidade dele, que são o gargalo, né? Às vezes, a gente não vai encontrar no mercado e o preço dele é muito mais alto. E é muito interessante, né? Utilizar, eu acho que se pudéssemos escolher qual utilizar, eu acredito que escolheria o sulfato de potássio. No entanto, a questão econômica pesa muito a favor do cloreto de potássio, né? Por ser mais barato. E o sulfato, são poucas jazidas também e ele é mais caro, né? Então, muitas vezes ele está relacionado com adubos... Adubos de liberação lenta, né? Às vezes, empresas misturam, fazem um mix aí com outros adubos e colocam o sulfato de potássio, né? Mas, geralmente, é um adubo que ele tem um preço mais elevado, né? E vou falar da terceira fonte aí, mais utilizada também, que é o nitrato de potássio, né? Ele é também descrito junto com os fertilizantes nitrogenados, né? Por conter nitrogênio. Ele teve um uso bastante grande aí no Brasil, mas se reduziu, basicamente, pelos problemas de salinidade e toxidez do cloreto, né? Para algumas espécies vegetais. Então, tem a questão também da salinidade do nitrato, né? Então, dessas fontes aí, talvez a melhor, né? Vamos dizer assim, questão de a gente pensar na fertilidade do solo, na qualidade do solo, na manutenção da vida ali no solo, da microbiota, seria o sulfato de potássio. Bom, eu quero comentar também de algumas fontes alternativas que a gente tem para o potássio, né? Eu vou falar a primeira, eu vou comentar, né? Muita gente pergunta, fala a questão das cinzas, né? E aí, eu posso utilizar a cinza como uma fonte alternativa para o potássio? E a questão da cinza, ela é o seguinte, muitas vezes a fonte de cinza, né? Ela é variável, né? Então, a gente precisa imaginar de onde vai vir essa fonte de cinza, né? Então, eu vou colocar, coloquei aqui essa imagem de um artigo publicado pela Universidade Federal do Paraná. E ali eles fizeram um experimento, né? Se eu não me engano, o pessoal da engenharia florestal, e testaram ali as cinzas de madeira e verificaram a quantidade de nutrientes ali que teriam nessa cinza, né? Então, nesse exemplo aqui, em um quilo dessa cinza de madeira, eles encontraram aproximadamente 264 gramas de cálcio e 48,5 gramas de potássio. Então, a gente tem que pensar o seguinte, às vezes a própria madeira, né? Se a gente pensar eucalipto, por exemplo, e pinos, né? Às vezes duas espécies de eucalipto diferentes. Eu acredito que ele pode dar alguma diferença nessa quantidade, nessa proporção dos elementos. E outra questão também importante para a gente pensar. Se em um quilo, né? Eu tenho ali 48,5, Então, eu posso colocar aí que eu tenho 4,8% de potássio na minha concentração ali que for de cinza. Então, uma quantidade pequena, né? Então, se a gente estiver falando aí de 40 quilos, 50 quilos, 200 quilos, 300 quilos de potássio por hectare, né? Que é o que muitas vezes essas culturas aí de alto potencial e demandam, a gente está falando de toneladas e toneladas de cinza, né? Então, a gente teria que pensar como vamos produzir essa tonelada de cinza. Se aquele resíduo ali, né? Geralmente vai ser um resíduo, né? É muito difícil alguém queimar alguma coisa só para produzir cinza. Se ele está disponível para mim, é interessante. Eu acredito que a cinza é algo interessante se utilizar na agricultura. Inclusive na correção dos solos, né? A gente vê que tem cálcio. No entanto, temos que pensar muito nessa questão da escala e da quantidade. Então, quando estamos produzindo em grandes áreas, às vezes vai ser muito difícil você conseguir aquela quantidade de cinza necessária ali para você conduzir a sua lavoura. Então, nesse caso aí, você vê que os fertilizantes, eles ganham por essa vantagem de serem ali, de terem uma concentração maior e ser mais fácil ali de você colocar ali, né? Então, a cinza é uma alternativa interessante, né? Ela não é... O potássio não é o principal mineral que ela tem, né? A gente tem que pensar que o principal mineral geralmente vai ser o cálcio. E essa questão pode ser variável, né? A cinza de que? Qual a fonte daquela cinza que você vai estar disponibilizando para as plantas? Então, essa é a principal questão. É uma alternativa, mas precisa ser bem pensado como colocar. Bom, e a outra alternativa que eu queria colocar aqui, também bastante utilizada, né? Acredito que é a palha de café, né? Então, eu peguei essa tabela aqui de um livro do Matiello, né? É um manual de recomendações falando sobre a cultura do café no Brasil. E nesse livro ele coloca aqui alguns valores aí, médios aí, percentuais de NPK, né? Do nitrogênio, fósforo e o potássio aí, encontrados aí em alguns adubos orgânicos, né? Então, colocou esterco de curral, esterco de galinha, a palha de café, a casca do CD seria o cereja descascado, né? Quando a gente descasca aquele café num desmucilador, né? Num despolpador, então vai sobrar aquela casca, né? Essa casca utilizada e o fruto, esse cereja descascado, quando ele vai para o terreiro, ele ainda passa por um último benefício que vai sobrar só o pergaminho ali, né? Então, esse eles chamam de pergaminho do CD, né? Então, onde eles mais encontraram nutrientes aí, potássio, né? Vamos dizer, foi na casca do CD, né? Aproximadamente 3,9% de K2O. Então, vamos considerar que seja 4% de potássio que foi encontrado nessa casca de café. Então, novamente, em 100 quilos, a gente vai ter 4 quilos de potássio. Então, se a gente estiver pensando em 400 quilos de potássio, em 200 quilos de potássio por hectare, você imagina a quantidade de casca de café que vai ser necessária. Se você tiver na sua propriedade, se for algo que está ali à sua disposição, é interessante, é uma alternativa interessante. Agora, se for algo externo que você precisa trazer, aí você já precisa fazer essa conta, se realmente vale a pena, porque o custo do transporte vai ser alto. E outro detalhe sobre a casca de café também, que é preciso que a gente saiba, que a casca de café está na forma orgânica. Então, ela vai precisar se decompor, mineralizar para que, então, seja disponibilizada para as plantas. Isso vai ser um pouco mais lento do que os adubos, os fertilizantes minerais. Bom, de forma geral, essas fontes alternativas, elas são, sim, interessantes, mas você precisa fazer as contas das quantidades adequadas e ver as fontes. Ter ali sempre aquelas mesmas fontes para que você realmente saiba ali qual quantidade que está sendo colocada. Porque se você coloca algo que seja menos ou seja mais, vai trazer um certo prejuízo para a sua lavoura. Então, é isso aí. Queria comentar algumas alternativas em relação ao cloreto de potássio e os principais adubos. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.